Durante o encontro do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, o GECIS, foram anunciadas novas parcerias para a produção de medicamentos biológicos que vão auxiliar no tratamento de pacientes com câncer, artrite, doenças autoimune, entre outras. Para o Ministro da Saúde, a iniciativa é importante porque ajuda a diminuir os custos dos medicamentos e a incentivar a produção nacional. Além das novas parcerias, o Ministro da Saúde também anunciou o lançamento do edital de transferência de tecnologia de radioterapia. Os institutos de ciência e tecnologia devem apresentar as propostas até março do ano que vem. O Ministério da Saúde vai investir R$ 443 milhões por ano para a produção de cinco medicamentos biológicos. Dois deles serão utilizados no tratamento de artrite reumatoide. Outros dois contra o câncer, além do hormônio e do crescimento. Atualmente, os medicamentos biológicos representam apenas 4% da quantidade distribuída pelo Sistema Único de Saúde. Ao todo, as novas parcerias de transferência de tecnologia vão beneficiar quatro laboratórios públicos e sete empresas privadas.